Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já estamos aqui para um vídeo de Brawl Stars. Tal como vos disse, ia fazer um vídeo a mostrar-vos todas as coisas. Então, vamos começar. Vamos só recolher aqui estas moedas. Que é para podermos abrir aqui esta caixa. Pode ser que nos calhe outra personagem. 7 moedas. 5 pontos. E 1 boleto. Eu tenho bem boletos. Eu quase nunca jogo estes jogos aqui dos boletos. Demoram algum tempo. E eu também não costumo jogar muito ao fim de semana. 10 moedas é bom. Vesti aqui várias coisas. Hoje eu tenho sequins bem fixos. Só que eu ainda não tenho joias para as comprar. Então vamos começar. Vou começar a mostrar. Então, o primeiro Brawl Stars que eu tenho e que toda a gente que joga deve ter é a Shelly. Que é o inicial. Que é o que vos dão ao início. Tenho a Shelly e o normal. E depois, porque acho que é quem começava a jogar antes de 2019. Recebia este fato aqui. Não diz, não diz, não diz. Mas eu acho que é. Está a nível 7. Não tenho nenhum poder de estrela. Mas a Shelly tem dois disponíveis. Só tenho duas skins. Até agora. Só tenho duas skins. E é o melhor que eu até uso. De vez em quando. Agora, o segundo é a Anitta. É aquela que lança o urso. Também acho que se desbloqueia logo para aí com 40 troféus. Eu tenho a Anitta normal. Quando a desbloqueiam. E tenho a Anitta na skin do Panda. Que só muda o capacete e muda o uso. Agora vamos para o terceiro. O terceiro é o Colt. O Colt tem, pronto, já está aqui uma skin. Tenho um Colt roqueiro. Tenho um Colt bandido. Isto aqui é com os novos pontos. Estes novos pontos aqui. Eu, tipo, eles dão-vos para aí 2 mil pontos. Acho eu. Eles dão-vos 2 mil pontos. Depois vocês conseguem a comprar este. Depois tenho o Colt normal. Eu, por acaso, eu agora andei a jogar com o Colt. Depois tenho o Bull. O Bull é o meu. É o que eu tenho mais coisas. É o que eu tenho mais... Como é que se diz? É o que eu tenho mais troféus. Podem ver ali. Já estou com a classe de diamante. A seguir à classe de diamante é, tipo, a classe de fint. Faltam-me só 5 classes. Ainda demoro, mas... É o que eu estou mais perto. Pessoal, antes de continuar a mostrar. Não se esqueçam, deixem o like. O vídeo de ontem passou os 4 likes. E também chegou às 10 visualizações. Por isso não se esqueçam. Este vídeo tem de ficar ainda melhor. Vou manter os 4 likes. Mas agora quero 12 visualizações. Pronto. Vamos continuar. Agora tenho aqui a Jessie. Eu também não tenho nenhum... Nenhuma skin. Mas... Por fogo. Isto está aqui cheio de moscas. Já hoje não dormi nada por causa das moscas. Também não... Só tenta... Os meus W estão quase todos nível na classe 10. Ou podem ver. Estão quase todos na classe 10. Menos a Pan. Que eu estou a tentar pôr... Contei... Ah! Se não viram o vídeo de ontem, vão lá ver. Que ontem fiz um nível a subir troféus que a Pan. Agora vamos ao próximo que é o Brock. O Brock. É outro Brawler que eu tenho. Mas não tenho nenhuma skin. Estou a tentar pôr parte. Estou com 26 joias. Eu acho que a skin dele custa 80. 80 penso eu. E... E pronto. Ele tem aqui tipo... Um canhão. Acho que é um tipo lança-fietes. Com ali dois botões... Para jogar. Depois temos o Dynamike. Aquele que se desbloqueia com... Que se desbloqueia com os 2000 troféus. É aquele que manda as bombinhas. Que eu ontem me enervei. Mas... Também não tenho nenhuma skin para ele. Mas... Há uma skin que eu gosto dele. Que é aquela skin do cozinheiro. Mas de resto... Não há... Não há nada de mais. Este aqui eu gosto bastante dele. E também gosto da nova skin que saiu na loja para ele. Aquela do Robô. Aquela do Robô que saiu nova para ele. Também está bem brutal. Já estão quase a nível... Que a classe 11 nele. E... O poder de estrela dele... Eu não coiso. Não... Não acho muito boa. Mas eu até gosto de jogar com ele. Depois tenho aqui o L' O outro que eu não tenho skin nenhuma. Só tenho tipo o Necro. Está... Está a nível 6. Está quase... O nível máximo é o 9. Falta 3 níveis. Depois já desbloquei o poder de estrela. Mas também não tenho nenhuma skin. É outro que eu não tenho nenhuma skin. Agora... Vamos ao Barley. O Barley. Eu tenho a skin dele aqui. Esta skin... Se eu bem me lembro... Acho que é... Para quem mete o Supercell ID. Que é tipo a cena... Tipo a cena do Google. Só que mesmo do jogo. Vocês bloqueiam este mágico. Depois tenho ele no Yanomal. Houve uma altura que eu jogava bem com ele. Que ele estava... Ele estava bem bom. Tipo... Vocês conseguiam mandar bem bem os... As garrafas e... E acertavam bem bem. Outro que eu tenho é o Poco. Desbloquei há pouco tempo. O Poco... O Poco é um Braller que eu até gosto. Só que não... Não utilizo muito. Porque ele não dá muito dano. Ele é bom tipo para jogos de 3x3. Ou tipo aqueles do Roboids. Só que eu não jogo muito estes modos. Por isso não jogo muito Poco. Agora a próxima é a Roda. Um dos Brawlers recentes. Acho que é o terceiro mais recente. Eu desbloquei há pouco tempo. É um Brawler boi forte. Eu desbloquei há pouco tempo. E já está quase... Já está a nível 10. Nunca eu joguei com ela. Depois de desbloquear a Pan. Porque a Pan faltou-me para o nível 10. Mas está a nível 3. Não tenho quase nenhum pontos dela. Eu não me tenho calhado. Agora. Já vamos para o quê? Não sei. Não sei em que Brawler é que vamos. Mas... Mas pronto. Está... Ainda tenho bastantes Brawlers. Tenho 20, 27. E está aí de 5 skins. Depois tenho aqui o Ricochete. Ele tem uma skin bem fixe. Que é a das Pipocas. A skin das Pipocas é fixe. Só que eu ainda não tenho. Eu também gosto dele assim. Como máquina de pastilha. Mas... Gosto mais da outra. Depois vimos aqui o Barley. O Barley também não tenho uma skin. Mas ele... Acho que também não tenho uma skin. Só tenho uma skin especial. Qualquer lado. Não sei o que é chinês. Só que essa skin era bem cara. Ele está a nível 5. Já está categoria 11. Porque este... Este Brawler é bem forte. Este Brawler é tipo... É tipo o Bull. Só que ele tem tipo um... Um 10 que dá para chegar mais rápido aos adversários. E é mais fácil matá-los. Depois... Já me tenho na vaca as moscas. Depois temos aqui a Penny. A Penny é aquela que tem tipo um morteiro. Há uma skin fixe para ela. Acho que é tipo... A da Páscoa. Ah, era a da Páscoa. A da Páscoa era fixe. Eu acho que antes também tinha mais skin. Só que eu agora não sei muito bem os skin. Já havia no jogo. Agora vemos aqui o Carlo. O Carlo. Como podem ver. Eu tenho um Carlo normal. Tipo o Mineiro. Carlo normal é bem engraçado. É o Mineiro. Depois viro. E tenho aqui este. Também comprei este. Acho que foi 80 gemas. Mas eu o que esteve é. Olha lá. Ele é tipo... Ele está a conduzir o kart. E ter a chave de fendas. É bem fixe. Mas já está a nível 12. Havia uma altura que o Carlo estava a ler boom. Depois começaram a tirar-lhe vida. E essas cenas. Depois ficou um bocado mal. Próximo Brawler. É a Piper. A Piper é um Brawler. É fixe até. Só que não gosto de jogar com ele. Porque é preciso ter muita pontaria. E saber para onde é que o adversário vai. Para conseguir jogar. Agora a Pan. A Pan é aquela que eu estive a jogar ontem. Não tenho uma skin. Está quase... Taltamos 19 troféus para consegui-la. Para a classe dourada. Ainda está a nível 1. Ainda não ganho nenhum ponto de troféus. E já está quase dourada. Agora vamos para o Frank. Há uma sequinha que eu gosto dele. Que é aquela do Homem das Cavernas. Nessa eu gosto de play. Só que ainda não a tenho. Porque é um bocado caro. Mas o Frank é fixe. Antes o Frank tinha uma cena qualquer. Eu vou só mexer. Se vocês me terem de lado. Não sei se dá. Deixe ele baixar os braços. Ah não vejo. Tipo... Ele... Oh... Ali o queixo fica bem esquisito. Parece que a cabeça dele é bem pequena. Mas pronto. Agora vamos para o último brawler. Que é a Tara. É o meu único brawler... É o meu brawler mais raro. É mítico. A Tara também mudou o visual há pouco tempo. Porque ela não tinha aquele olho assim. Mas... De resto está tudo igual. Antes de acabar o vídeo. Vamos aqui... Vamos aqui à loja. Vamos ver aqui as skins da loja. Já estive a testar este. Esta skin também está a WFIs. Do Spike. Só que eu não tenho o Spike. Esta aqui eu não gostei muito. Mas... Também gostei. Só que gostei mais da do Spike. A do Spike. Acho que tão mais fixe. Depois... Esta aqui. Eu queria ter dinheiro para comprar esta. Falta... É bem pouco. Depois esta aqui. Falta também bem pouco. Falta-me só quatro. Isto aqui é preciso... Mais calmo. Mas... Também... Se eu tiver as... Fichas é o próximo que eu vou comprar. Mas estas coisas até tão fixe. Esta loja nova também está fixe. Prontos pessoal. Foi este o vídeo. Não se esqueçam. Digam qual é que foi o vosso brawl favorito. E a vossa skin favorita. Deixem o like. Subscrevam o canal. E vejo-me no próximo vídeo.